Se A é igual a 0,444 e B é igual a 0,333, então B raiz quadrada de A é igual a... Bom, vamos à resolução dessa questão. Observem que há uma repetição aqui, né? 0,444. Esses números após a vírgula se chamam períodos. E o 4 é a única repetição. Então, como que a gente vai fazer isso, Érica? A gente vai transformar essa dízima em uma fração, uma fração geratriz, né? Ó, eu vou colocar aqui o... Vou colocar aqui direto, assim, ó. O A como se fosse X igual a 0,444. Como o 4, ele se repete 3 vezes, né? O único número dessa repetição é o 4, então eu vou multiplicar por 10. Então, ó, X vezes 10, 10X, igual. Aqui, ó, é só eu andar uma casa decimal. Então, vai ficar 4,44. E agora, Érica, o que que eu vou fazer? Eu vou pegar, primeiro, essa etapa aqui, essa linha. Vou até fazer uma separaçãozinha aqui, pra ficar mais bonitinho. Vai ficar 10X igual a 4,44. Menos, e vou pegar agora essa linha aqui, a primeira linha, tá vendo? X igual a 0,44. Aqui eu posso colocar mais um 4, e aqui mais um 4 também, tá, gente? Pra completar. Agora, vamos subtrair. Aqui fica 0, aqui fica 0, aqui fica 0, vou repetir a vírgula. Aqui fica 4, vou repetir o sinal de igual. 10X menos X vai ficar o quê? 9X, tá vendo? Todos esses zeros aqui, ó, eu não preciso utilizar. Então, vai ficar aqui, ó, X igual a 4 sobre 9. Bom, já determinei aí a minha primeira fração, né? Agora, eu vou determinar a minha segunda fração, que é o B. Tá vendo aqui, ó, B igual a 0,333. Também, ó, somente o 3 se repete. Então, tem também somente uma repetição. Então, a gente vai manter o padrão, ó, X igual a 0,333. Vou multiplicar por 10. Então, vai ficar 10X igual a 3,333. Mesmo procedimento, ó, vou separar aqui pra ficar mais direitinho. Vou pegar o maior, que é o 10X igual a 3,333. E vou diminuir da primeira linha, que é essa daqui, ó. Ó, X igual, essa aqui, essa linha aqui, ó, X igual, ai, meu Deus, cadê? X igual a 0,333. Bora subtrair isso aí. Diminuo, diminuo, ficou 0 aqui, né? 3 tira 0,333, repito o sinal de igual, 10X menos X, 9X. Essa quantidade de zeros depois da vírgula não me serve mais. X igual a 3 sobre 9. Também já determinei aqui a minha fração, que corresponde ao meu 0,333. Mas e agora, Érica, como que eu vou continuar com isso daí? Agora é a hora que a gente vai substituir. Como que nós vamos substituir? Ó, vou dar um espacinho aqui, vou até mudar minha caneta de cor. Ó, B raiz de A. Vou repetir aqui, ó, B raiz de A. Qual é o valor de B, ó? B é o 0,33, então B é 3 nonos. Raiz de A. Vou fazer uma raiz maior. Qual o valor de A, ó? A tá aqui, ó. 4 nonos. E agora, Érica, vou repetir o 3 nonos. Tá vendo aqui essa raiz? Esses dois números aqui, tem raiz quadrada de 4 e de 9? Tenho, né? Qual é a raiz quadrada de 4? É 2. Qual é a raiz quadrada de 9? É 3. Aqui, existe um sinal de vezes imaginário, digamos, né? Ele tá entre a fração e a raiz. Agora eu vou multiplicar. 3 vezes 2, 6. 9 vezes 3, 27. Acabou por aí, Érica? Ainda não. Por quê? Porque eu consigo simplificar isso por 3. Então, bora lá. 6 dividido por 3, 2. 27 dividido por 3, 9. Então, ó. Esse aqui é o meu resultado final. Espero que vocês tenham gostado do vídeo. E até o próximo vídeo. Grande abraço. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo. A CIDADE NO BRASIL